Boa tarde pessoal, hoje eu venho aqui no seito do meu sogro aqui ó A menina veio apanhar um feijão de corda aqui, que ele não tá podendo apanhar Tá adoentado, pra falar a verdade pessoal, ele tá em Recife Tem uma crise de rim, tem uma pedra de dois centímetros que tá apanhando o canal Ele tá esperando fazer o procedimento de bater essa pedra lá Ele vai for apanhar outro feijão ali, e esse aqui como tá bonito pessoal, olha Como se diz, não é pra qualquer olho não, um feijão desse Tem uns cinco, seis dias aqui ó, tá bom de apanhar isso aqui Como tá bonito também Isso aqui tá uma beleza de feijão, viu pessoal Cada carreira mais bonita do que a outra Aqui tá bonito de verdade Que se o Victor tivesse a 10 real que aumentava, dava um bocado Mas é assim, tava caro, ninguém tinha Quando a gente tem, fica barato, que é pra gente vender barato Olha que coisa bonita aqui ó Coisa bonita de verdade A gente compra e compra e compra, mas satisfeito mesmo só quando apanha da roça, não é verdade? Olha aí, não vou nem passar aqui por dentro Deixa pra passar só no dia de apanhar, quando for apanhar Olha aí Olha que beleza aí ó Pessoal, esse tempo eu, eu não tive tempo de plantar nada Não plantei nada em minha roça, não tive tempo lá Não tive tempo de jeito nenhum Não tive tempo, não tive saúde tudo que vou fazer a doença é complicado mas ele pagou para plantar ajudou a limpar pagou para limpar também está situando aí como é bonito cada boneca de mil viçosa aqui ó e e é só para jogar isso porque não sei quem sabe que palma é essa cada coisa de palma aqui ó